E aí, seus loucos? Como é que foi o feriadão de vocês aí? Tem uma história aí que a gente vai te contar. Segura aí! Fala, Junão! E aí, galera? Bem-vindo aí a mais um Louco da Semana com o Junão Manzato, eu, Flávio Terra. A gente é Los Condes, cara. Bem-vindo, todo mundo. Segunda-feira é dia de louco, né, Junão? É dia de louco e a gente tá aqui pra, primeiro, agradecer a presença de cada um de vocês que tá com a gente esse tempo inteiro. Aos loucos que tão chegando aí, né, Junão? Tem louco chegando pra caramba aí e a gente só agradece todo mundo. Cês viram como a gente tá bonitão hoje, meu? Aqui, ó. Lencinho da hora, olha o Junão aqui, ó. Russeirinha, né, Junão? Isso aí foi o presente que a Jimmy Custo mandou pra gente. Valeu, Jimmy! A gente agradece muito aí, cara, muito bacana, produto da hora, meu, pulseira, esse lenço aqui, muito chique. A gente curtiu pra caramba, quem não conhece, depois entra lá no Jimmy Custo, D-I, é com D, tá, não é G, é Jimmy Custo, cara. Então dá uma curtida lá, porque o material do cara é bacana e a gente agradece aí o apoio dele. O Bruno aí do canal Marcelinos, velho. E aí, irmão? Pô, Loscondes, que honra, hein? É isso, tamo junto, tamo junto, irmão. Vamos rezar? Vamos rezar. Tá louco. Aí, ó, já marcou ali, ó, tá legal, junto demais ali, ó. Porra. Da hora, cara, ó, Loscondes aqui e Marcelinos aqui, ó. Quem não conhece, já dá uma visitada lá no canal do Bruno. Bem pequeno, bem pequeno, é só pra brincar só mesmo. Então, mas o teu canal é mais os seus rolê, que você gosta de... Só, só brincadeira mesmo, conto com a galera, é mais pra isso aí mesmo. Viu? Nada de brincadeira. E o cara, velho, o cara anda de dynas, meu. Cadê o Junão? É, Junão, tá vendo aí, não? É, representando aqui a dynas, velho. Bora, bora encher a barriga? Nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que agora nós estamos com fome. É, Camel, cadê a turma, fi? Cara, a galera desceu com fome, mano. Putz grima. Estão todos no Galvão lá, comendo, velho. Tá sacanagem, falei... Ficou com sede, não sei. É, falei pro Bruno aqui, que é agitado aqui, que tem um monte de gente e tudo, tô passando vergonha hoje, cara. Olha a galera, tinha umas 20 pessoas aí, velho. Será que eles não estão escondidos? Eu acho que estão, velho. Será que estão escondidos? Sacanearam nós, ó, ó, só porque eu vou... O Gordinho levou o bando ali ao mesmo. Puta merda, cara. Ele já tava na sede ali, falou o quê? Vamos almoçar, velho. Olha, largaram nós aqui, cara. Cara, a gente teve um feriadão, isso aí, muita gente saiu pra viajar, né? E eu acabei fazendo o meu primeiro teste com a bolha na estrada. Segundo o Junão, bolha é coisa de velho. É, né? Mas não... Cara, eu vou falar a bolha... Eu sempre tive um preconceito também, Junão. Só que é o seguinte, cara. Eu fiz esse rolê, fomos até Três Corações e de volta dá 650, quase 700 quilômetros. E realmente mudou a vida, Junão. Cara, vocês verem aqui, não dá pra ver. Uma bolha tá cheia de inseto. A pernada sua dá pra render mais, porque... Pelo fato de você não tá tendo tanta resistência do ar assim, cara, você consegue dar uma estilingada de 200, 250 km de boa, sem ter que parar. Só para se a patroa quiser fazer xixi, né? Aí não tem jeito, aí não tem bolha que segure. Recepcional mesmo, funcionou muito bem. E eu acabo... Não sei se é a idade que tá chegando, né, Junão? Mas eu tô recomendando, pra quem quiser fazer uma viagem que é um pouco mais de proteção, a bolha vale a pena. Só tem que ver o seguinte, hein? Que tem muita gente que reclama, que dá muita turbulência na cabeça, realmente. Então, se tiver tendo esse problema, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que colocar um defletor na bolha. Não tava passando ninguém antes da gente gravar aqui, né, Junão? Você vai ter que colocar um defletor na bolha, pro ar passar por cima de você. Pra não ficar o vento vindo bem na cara, aí você começa com a cabeça balançando demais, né? Por causa da turbulência. Mas aqui, ó, recomendo, hein, gente? Melhora muito a qualidade de pilotagem. Eu sou o Luís, sou aqui de Portugal. Vou-vos mostrar um bocadinho do que aconteceu este fim de semana grande cá no meu país. É um evento que se realiza todos os anos. É o Portugal de Lés a Lés. Consiste em... Percorrer a mítica Estrada Nacional 2. A estrada mais extensa de Portugal. Tem cerca de 739 quilómetros. Começa em Chaves e termina em Faro. Existe um passaporte. Um caderninho como este, que eu aqui tenho. Onde tem os 35 conselhos que tem Portugal. E aqui dentro vai ter o quê? Vai ter as várias cidades onde nós vamos passar. Isto consiste em que cada cidade que nós vamos passar, vai haver alguém que tem um carimbo e vai carimbar este caderno. Isto para quê? Para que nós também possamos conhecer as cidades. Não só procorrer passagem, mas parar e conhecer a nossa cidade. Eu não fiz este ano. Só fui tentar mostrar para vocês o que acontece cá. Onde for. E tive ontem. Vi-os passar. Alguns. Filmei um pouquinho. E vou mostrar para vocês aqui nestas imagens. O Flávio vai por aí. Vocês veem. Espero que gostem. E mostrem-me também as vossas estradas que há aí no Brasil. Valeu. Abraço grande aqui de Portugal. Cadê o sorrisinho da mamãe? Nesse feriadão, a gente teve duas coisas muito bacanas aí que eu achei que é muito legal, né? Assim, a quebra de barreiras emocionais, de barreira emocional, né? Uma bem bacana foi a Anne que fez esse rolê aí, desceu, fez Rastro da Serpente, foi para o Rio do Rastro, subiu lá a Urubici e assim, quebrou um monstro que estava dentro dela ali e fez esse rolê, né, Junão? Então já dá aquela sensação de quebra. E a outra, uma galera que foi lá para Foz do Iguaçu e o Ronaldinho capitaneou o rolê levando o filho dele, o Roninha. E o Roninha fez o primeiro rolê longo de moto junto com o pai. Um rolê exaço porque são mais de mil quilômetros, né? Foram para Foz, de Foz entraram no Paraguai, fizeram uma festinha no Paraguai, voltaram para cá. Então foi dois mil e quase quatrocentos quilômetros aí junto com o pai. Então mais um aí que está quebrando mais uma barreira mental. As barreiras que a gente tem, está na cabeça da gente. A gente fica muito receoso antes de um rolê de moto, tudo, né? Pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Vai ter algum problema? Vai chover, não vai chover, vai ter calor? O negócio é ir e vai vendo no caminho o que dá, né, Junão? Junão, quando foi para Natal, foi, né? Se desse algum BO, resolvia lá, né, cara? Não tem essa, não. Então fica aí os parabéns nossos aí para vocês aí que estão encarando a estrada aí, enfrentando, é isso aí. Quebrando as barreiras mentais, cara, isso é muito importante. E não importa se é mil ou se é cem ou se é cinquenta quilômetros. O que importa é você estar enfrentando e conquistando mais um espaço, né? Conquistando, quebrando mais uma barreira. Vai indo, vai indo, vai indo até achar que o céu é o limite. Porque realmente é, as barreiras estão aqui dentro da gente. Não é a moto, não é nada, é a gente, né? Aquela ansiedade antes da viagem, aquilo lá, isso aí é dentro da gente. Então parabéns aí para essa galera que fez esse rolê. E parabéns para cada um de vocês também, né, Junão? Que está aí encarando e fazendo e quebrando e desbravando cada vez mais. Junão, agora eu descobri porque Três Corações tem nome de Três Corações. É o do Léo, da Gabi e da Zana. Cara, que família, meu. Vou acrescentar aí mais dois, que é do Ronaldo e da Glaucia, os pais do Léo. Que família, cara, pelo amor de Deus. Eu fui no rolezinho lá com a patroa. Dá uma olhadinha, eu não vou mostrar tudo, mas, cara, fizemos um rolê sensacional. Fora do roteiro pré-determinado que todo mundo costuma fazer, né? Fizemos uma viagem louca, dá uma olhada aí. Fizemos uma viagem louca, dá uma olhada aí. Fizemos uma viagem louca, dá uma olhada aí. Vamos fazer o rolê. Aí no meio aqui, ó. Soltou, deixa eu mostrar. Destombou a carreta, tá destombando logo. Destombou a carreta. Agora tá cheio de óleo na pista lá, tá arrastando a carreta embora, o duro não é só a carreta, o duro é o óleo depois para a gente passar aí, né? Passa na grana? Ah, de BM é mais fácil, né? Mas dá, mas acho que foi, olha lá o que tem de óleo e tudo Aqui ó É, acho que ele começou a tombar aqui ó, você vê a freada tá ali atrás, ele freou, já veio tombando de lá e aí veio arrastando pra cá Ele vai empurrar a moto até o retorno, é caminhão né? Então, nós vamos levando ela de boa lá, aí vamos ver o que dá E aí 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 Põe onde nós vamos Nós vamos pra Chacra agora pro rancho Pra roça O Léo fala que nós vamos pra roça E é muito engraçado Eu tô gravando tá Zana Que o Léo vai comigo pra roça Eu, o Léo, a Mariana, a Gabi Ô Zana, o que você vai fazer? Eu? Adivinha? Não precisa nem de muitas coisas Vou trabalhar, é lógico Essas amizades estão sendo uma péssima Influência, viu? É o filho do ativo Vocês não tem noção como eu sofro Eu vou começar a botar ordem nessa bagunça Já falei Meu filho, minhas regras Igual o marido Meu marido, minhas regras Vai lá, vai Já tá lavando louça Meu pai Tá quase Meu pai Partiu roça O que que aconteceu? O pessoal veio aqui um tempo atrás E eu vim de carro Pra Três Corações E veio a tua e uma toda de moto Eu não ia fechar o vídeo Nem a pau De Três Corações Se eu não viesse de moto também Agora pode fechar o vídeo Porque agora eu vim de moto É Tchau Zona, bom trabalho Beleza mãe Tchau de como é que tá o churrasquinho lá Domingo a gente volta, amor Fica com Deus So É a verdade que é o melhor É o pé de moleque aqui Eu não tenho o pé de moleque Tem que passar e pegar Da minha amiga Hoje eu não sei, hoje eu fico na equipe da saco aí, produz tudo aqui dentro. É feito aqui mesmo. É feito aqui, na hora. Nossa senhora, eu nem gosto. É de rapadura. Nossa, eu não gosto não. É o melhor que tem, Jesus. Compra, meu Deus, de presente. Não vai chegar em Jundiaí não, meu. Tchau, tchau. Pé de moleque que eu comi lá, Jundão. De rapadura, cara. O raiz mesmo, o bom. O que é isso, cara? Sem palavras. Família Três Corações, a galera toda, o Paulinho que foi lá, o Estefanes. Pô, Estefanes Sangue Bom, botou uma panceta na roda lá pra gente. Dá um saúde pra turma aí, ó. Saúde, turma. Cara, pessoal muito bacana, legal mesmo. E fica uma dica aí pra cada um de vocês. Às vezes a gente começa a colocar roteiro pré-determinado de viagem, né? Ah, tem que fazer sua e tem que fazer tal. Cara, tem muito lugar fora dos nomes que já estão consagrados aí de roteiro. Tem muito lugar bacana. Tenta descobrir você seu roteiro. Tenta descobrir você seu caminho. E vai explorar, cara, que vale muito a pena isso. Siga Los Condes. Ô, Jundão. O cara tá assistindo até agora e não se inscreveu no canal, velho. Ô, velho. Meu, tá assistindo, tá curtindo? Se inscreve aí no canal, cara. Deixa o seu like, ativa o sininho. Cola aí com a gente. Fica com a gente aí nessa balada aí, cara. Porque, pô, a gente tem o maior prazer de criar esse conteúdo pra cada um de vocês aí. A gente fica muito feliz mesmo. E se tá curtindo e ainda não é locumember, caraca, velho. Né? Ô, meu. Entra aí, caramba. Entra aí. Fica louco, member. Vem participar do grupo nosso aí, andar nos rolês. Já tem grupo no Rio, já tem grupo em Curitiba, já tem grupo de São Paulo, ABC, da Área 19. Cara, tem gente em tudo quanto é lugar aí. Tamo crescendo e agradecendo os loucos que estão com a gente desde o começo aí, meu. Ó o Rodney aí, velho. Beleza, irmão? Beleza. Pô, o cara chegou aqui, já ganhou adesivo. Olha só o que ele vai fazer. Vamos tirar esse adesivo aí, que esse adesivo é feio. E agora colocar o adesivo que valoriza a moto pra caramba, cara. Quem tem esse adesivo aí ganha 20% a mais no valor da FIPE. Pô, mó honra, velho. Mó honra, tá aí, velho. Diretamente de Guarulhos para a Jundiork. É o Rodney aí. Junão, o capacete é show, né, cara? Olha esse capacete da My Helmet, cara. Esse capacete aqui é só Locumember que pode comprar. Então só Locumember tem direito a comprar esse capacete aqui. E é o seguinte, cara. O Cris da My Helmet tá fazendo o quê? Porque cada um de vocês que comprar esse capacete vai tá doando uma grana pro Junão. Pra ajudar no tratamento do Junão. O Cris, vocês vão comprar com o Cris direto, não passa pela gente nada. O Cris vai lá, faz, produz o capacete pra vocês, um acabamento espetacular. Meu, o preço do capacete é o preço do capacete, não tá mais alto nem nada. O Cris tá revertendo uma grana das vendas desse capacete pro Junão, pra gente continuar no tratamento do Junão. Pra quem não sabe, o Junão tem esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa, que ela vai, gradativamente, ela vai paralisando a parte muscular. Então hoje o Junão não fala mais, né, mas Junão, mesmo que ele não fale, cara, ele tá aqui com a gente. E é motociclista, então cada um de vocês que comprar tá ajudando esse cara aqui. Se você não gosta dele, pelo menos ajuda quem tem doença, cara. Se tem alguém que não gosta do Junão, comenta aí, eu quero ver. Ah, não gosto do Junão porque a barba dele é feia. Comenta, cara. Ah, não gosto do Junão porque ele fica do lado do Flávio o tempo inteiro. Comenta, caramba. Mas comenta aí, duvido que alguém não goste. Eu agradecer o Cris aí, parceirão, cara, que tá fazendo essa ação aí com a gente. Valeu mesmo, Cris. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Junão, toda moto pode ser custom? Aí, toda moto pode ser custom ou não, o que você acha? Amanhã, 7h47, 19h47, buzina molhada, cara, amanhã às 19h47 no canal Moto Diário do Daniel vai estar, a gente vai estar discutindo, toda moto pode ser custom? Se liga aí, amanhã tamo lá. Rapaziada, mocinhas, comprei uma scooter e coloquei seca sovaco, eu estou andando de moto custom? Ô louco, então se customizou é custom? É isso? É americanos loucos de araque, será que moto customizada é moto custom? E agora? Como é que você sai dessa? Eu? Hahaha, eu vou sair de ADV 150 com seca sovaco, rapá, que isso rapá, mamãe rondinha. Buzina molhada, terça-feira 7h47 no Moto Diário. Gostou né? Semaninha começando, mais uma segunda-feira aí, essa semana não tem feriadão, então a galera vai ter que ralar a semana toda mesmo, mas a gente quer mais é que vocês tenham uma semana aí abençoada, cheia de paz, não entra na pilha de quem tá nervoso, não cai nessa vibe de cara que tá estressado, não vai nessa cara, segura a tua onda. Pra vocês terem uma ideia, ontem eu tava na fila do pedágio voltando pra cá, parei no pedágio e de repente o carro da frente andou, eu tô lá parado pegando dinheiro, falando com a Mariana, o carro de trás veio e pau, bateu atrás de mim. Falei, caraca cara, bateu o carro todo filmado lá, não dava pra ver nada, eu pus minha moto no cavalete e fui lá falar com o cara, eu falei, ô meu, o que aconteceu? E o cara veio falar, veio gritar comigo ainda, eu falei, pera aí irmão, você bate atrás do meu carro, não tá gritando comigo, ele falou, é, aconteceu alguma coisa com a tua moto? Eu falei, não aconteceu, mas você podia pelo menos pedir desculpa, não vou pedir desculpa porque você não foi humilde, eu falei, eu velho, você bateu na minha moto e eu tenho que ser humilde com você, cara, você tem humildade velho, fala aí que você bateu atrás, cara, ó, escapou, me desculpa, não aconteceu nada, eu falei, mas podia ter derrubado minha mulher da moto, podia ter me derrubado, cara, que isso, na fila do pedágio, então já fica a dica, primeiro, não cai na vibe desses manezão aí que estão com raiva da vida e outra, cara, na fila do pedágio, muita atenção, porque é aquela coisa, né, a gente não pode ficar num, não tem como ficar em corredor, acaba ficando entre dois carros, aí pega um desavisado desse aí, pode ocasionar um acidente em você, né, então eu vou sugerir que faça o seguinte na fila do pedágio, gente. Vou sugerir que faça o seguinte na fila do pedágio, vê o carro que, assim, você encostou, encostou um carro atrás de você, você já dá um toque pro cara, ó, vou esperar lá na frente, porque daí espera que nem você fazia, lembra? Parar lá na ilha, lá na frente, ó, vou ficar lá esperando, quando chegar a minha vez eu entro na sua frente, beleza? Aí o cara vai falar, ok, aí você sai da muvuca, porque se der engavetamento, o risco de você se acidentar é bem menor, né, então você espera o carro de trás, chega pro carro de trás e fala, ó, vou esperar lá na frente, depois eu entro, tá, ok, ok. Por falar nisso, até agradecer um irmão que na hora que aconteceu esse contratempo no acidente, no imprevisto ontem, teve um cara que parou com o carro, ficou olhando tudo, na hora que eu saí, que a fila andou, ele se jogou na frente desse cara, com o carro dele, pra me proteger, pra não ter problema do cara vir e tentar bater de novo. Então, irmão, você que tava com um gol preto lá, que deu essa retaguarda pra mim, cara, sem palavras, velho, porque é isso que a gente pensa, tem gente do bem e tem gente do mal em todo lugar, ainda bem que tem mais gente do bem que gente do mal, cara. E é isso aí, a gente fica aqui nosso agradecimento. Valeu, galera, boa semana pra todo mundo aí, espero que todo mundo continue a semana cheia de saúde e de pique. Falou, moçada, valeu aí, siga Los Condes. Caraca, falei pra cacete, olha. Man, I'm saying, don't do it. If you ain't seen from the eyes that seem, then you ain't been where I've been. Don't judge me.